TIPC, aqui é o comando. De prontidão, temos o Jäger virado. Filones de Jäger não registrados. Desconectem e saem um do casulo imediatamente. Efeito, desliguem e saem um do casulo agora. Bíceps disparados. Perda de potência. TIPC, a leitura de potas daquele Jäger vai virar o comando. Fala de uma comunicação. Ent, já temos potência? TIPC, a leitura de potência. Que merda. Fazemos o quê? Mimita! Marco foi atingido. Ela vai cair, vamos rápido. Ativar o estilingue gravitacional. E vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Aqui é a Magmaic 052. Vamos atingirmos e vamos cairmos à chuva! Enquanto ela, você tem que ver! Marco! Jake! Espera! Tchau, tchau.